Recebemos aqui o ministro Camilo Santana, ministro da Educação, que vem lançar o programa de retomada das obras inacabadas. Obras essas que começaram no primeiro governo Lula. São mais de 600 obras em 160 municípios. Isso é investimento de 600 milhões de reais. Isso significa dizer geração de milhares de empregos, que aqui por enquanto se falou em educação. Mas eu gosto sempre de ressaltar a questão da geração de empregos. O governo do estado é o articulador desse movimento junto aos prefeitos. Por isso que a importância do apoio técnico, que tanto a FNDEA vai dar, como o governador Brandão se propôs a colocar, para que a gente possa acelerar esse processo. Nós vamos finalizar essas obras. São creches, escolas, quadro cobertos. Isso vai conseguir ser concluído e criar a participação de todos. do governador, dos secretários, das secretárias, do diretor, do professor, da comunidade acadêmica. Se o Maranhão é o estado, que tem o maior número de homens inacabadas, fica aqui o desafio a todos os prefeitos e prefeitos do nosso estado. Quem ganha com isso é a população, são os alunos, de forma que com isso a gente vai melhorando a educação do nosso estado. Legenda Adriana Zanotto